Oi gente, aqui me fala é a Bigmer e boa gente, no vídeo eu tô aqui no Roblox, junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje nós estamos aqui num lobby de skate Isso mesmo, a gente vai fazer umas manobras aqui muito radicais, Bia Grama Sim, até porque eu sei andar de skate Nossa, eu sei também, eu nem quebro a minha cara, meu bem Ai gente, assim, hoje a gente vai mostrar aqui pra vocês as nossas prosices Sim Porque a gente é muito bom Eu sei voar Mano, se eu te convidar e você me convidar, a gente consegue ganhar um overboard Mas você já tá no jogo, então acho que não adianta muito Que legal, velho, te convidei Mas o que vai adiantar? Não tem como Um overboard, velho Você consegue voar? Você não consegue Minha querida, pra que eu quero voar? Eu não preciso Eu não preciso disso, querida Produtos Tô girando aqui a minha roleta, pra eu ver o que eu ganho Diário, dia 1 Você ganhou o que na roleta? Uma asa, eu consigo voar por 2 minutos Eu ganhei 150 moedas, eu me sinto triste Pobre Mano, eu vou sair convidando meus amigos do Roblox Caixas, quanto dinheiro eu tenho? 183 Como consegue mais dinheiro? Eu acho que passa as fases, vamos ver Não, não é Ah, é sim? Olha, eu peguei o checkpoint e eu ganhei 3 moedinhas Eu ganhei 3 também Então, vamos passando Esse negócio de voar até que ajuda um pouco Você que não quer ficar pulando esses lasers um por um Ah, mas eu não peguei isso Eu peguei 150 moedinhas O problema já não é meu, eu peguei Ah, mas eu vou conseguir comprar um skate bem bonitão Mais rápido que você, querida Quanto dinheiro você tem? 324 Oxi, como você já tem tudo isso? Eu ganhei 100 e pouco na roleta Ah, querida Eu tenho 207 Hã? Tenho 207 Ah, tá Eu quero comprar alguma coisa depois pra deixar ele mais bonitão mesmo Eu também, eu quero comprar algo Gente, vocês que estão assistindo esse vídeo Vocês já deixaram um like nele? E já viram aqui as nossas habilidades de skateistas? E já comentaram que vocês almoçaram hoje? Verdade Acho que vocês já deviam estar acostumados E não ficar esperando a gente perguntar Eu também acho Que vocês não tem que ficar esperando a gente perguntar Teve alguma sobremesa hoje? Espero que você tenha comido um chocolatinho Pra ficar mais docinho, tá bom? Sim Muito obrigada Ah, você já se inscreveu no canal também? Se inscreve no canal, gente Estamos rumo a 700 mil gamers Falta bem pouquinho Sim, tá pertinho A gente tá aqui, ó, se esforçando Se esforçando sempre, né, Bia Grama? Desde que começou o canal A gente posta vídeo todo dia, sabe? Se irritando Meio dia Com jogos de skate É, trazendo jogos diferentes pra vocês Pra caso algum dia vocês estejam no TED Pensar Hum, vou jogar aquele jogo que a Bia Gamer jogou, entendeu? Gente, tem várias playlists ali no canal De tudo, qualquer tipo De vlog, de cozinha, de Minecraft De Stardew Valley De jogo do mercado Isso, gente Façam isso, pegar e assistir Ver se tem algum jogo que vocês gostam Free Fire Pegue e assiste Isso, gente Compartilha o canal com seus amigos Porque se você compartilhar A gente vai chegar em 700 mil Mil vezes mais rápido, entendeu? Sim Vocês entenderam a situação? Entendi, tia Então, gente, é isso O que é isso? Voo infinito Ofertas Eita, que oferta, hein? Provavelmente é igual o meu Só que o meu acabou Mas era só por dois minutos 350 Robux Eles falaram que é oferta ali Não quero nem ver o preço original do negócio Se isso é oferta Eu, hein? Oferta pra mim O quanto que era? 350 Robux Barato? Super Nossa, seu Deus do céu Dá pra comprar três Um negócio que vai durar provavelmente 10 minutos Não, é infinito que você é escrito, não é? Não tem nada escrito isso E onde você viu isso? Ali do lado, ofertas Olha, esse outro aqui é 149 Que é salto duplo Ele fica mudando a cada 10 segundos Mano, eu queria muito comprar um Trelecoteco novo Só que é... Ou é 49 Robux Ou é 1500 ou 750 Posso gastar 49 Robux? O que você disse? Um skate Mano, se a gente sair e voltar do jogo A gente vai conseguir jogar de overboard, velho Por quê? Porque tá ali do lado, ó Livre Aí você convida um amigo Ele entra no seu jogo e você ganha Ó, quer ver? Eu vou sair Eu te convidei Então, calma Tem que voltar, né, minha filha? Mas chegou o convite? Sim, ele chega aqui em cima É, entrar Tô entrando Vamos lá, vou te dar um overboard Depois você vai me dar um overboard Eu não Eu quero O problema é seu Eu quero um overboard O problema é seu O problema é seu Para, Binha Vê se você ganhou Peraí Tá entrando no jogo Eu acho que tem que ser alguém que nunca entrou Ai, ganhei Ganhou? Ganhei Eu quero Aqui, ó Eu também quero Ele é mais rápido? Não sei, vamos descobrir Não, tá escrito nele ali, meu bem Deixa eu ver Um pouquinho Bem pouco mesmo Bem pouco mesmo Potência de salto De 39 para 43 Aceleração de 1 para 1.5 Velocidade máxima de 65 para 67 Hum, interessante Vocês estão vendo, né, gente Como é que é a vida Eu saí e voltei do jogo Para ajudar a menina E a menina não vai fazer o mesmo Por mim Não, Bia Beleza Beleza O karma volta, tá? Nossa Cala a boca Nossa Meu Deus do céu Precisa disso? Precisa Você não sabe cantar Esse escândalo todo? Eu fazendo escândalo? Você também não vai pegar o hoverboard Eu já não ia mesmo Ia sim Mas agora você me tratou mal? Ah, fica gritando no ouvido dos outros Veja meus pés que eu ouvo Acha que o ouvido dos outros é pinico Eu, hein Veja meus pés que eu ouvo Eu tava cantando o mesmo tom de voz que eu tô falando Então eu não posso falar mais? Sua voz é feia? Então Me perdoa A sua voz é bem feia A sua tonalidade assim Ela, nossa, dói meus ouvidos Você vai ficar sem esse hoverboard Só pelo jeito que você tá me olhando Eu não ligo Eu sou pro de qualquer forma Com hoverboard e sem hoverboard Eu sou a Karol TV, fia Pro Não, onde pro? Te manca, menina Te manca Coitadinha Mas é gostoso passar esse hobby Tipo, você passa que você nem sente É, e não estressa Ele é de boa Tipo, tem um A gente jogou um de skate, não jogou? Jogou A gente jogou de bike e tal Às vezes se estressaram Só sei que esse aqui tá tão fácil Tá tão rápido Mas é que parece que esse skate aqui Ele vai assim numa malemolência Mais gostosa, sabe? Eu acho que eu vou ir tipo duas vezes E eu já tô no... Em 55% Hum... Entendi É muito de boa Eu tô em 37% Porque eu precisei sair, né? Lube Pra uma pessoa pegar um negócio, né? Que ela nem me ajudou, né? Ué, claro Você disse que não ligava Você liga? Eu não... Eu não disse isso Você disse sim? Eu não Você disse que não tava nem aí? Mentira Verdade? Mentira Você disse, eu tenho provas Eu retiro minhas palavras O problema é seu, vai ficar sem? Grossa, grosseira Só porque me tratou mal E por que você disse que não tava nem aí? Grossa, grosseira Você não tá nem aí, o problema é seu Grossa, grosseira O problema é seu Eu vou contar pra minha mãe Tá bom, pode contar Mãe, te amo Aí ela vai te bater Tá bom Tá bom? Tem quantos mundos? Não sei Quem te dizer Três? Ah, que interessante Eu ainda vou chegar aí em você, tá? Pra esfregar pra você No seu sonho Eu não preciso de skate Em seis minutos você ainda tá em quantos por cento? Não Cinco minutos e quarenta e seis segundos Você ainda tá com quantos por cento? Quarenta e sete Ah, tá Eu tô com quase sete minutos no sessenta e sete O seu skate é maior que o meu O que que tem a ver? Eu mudei ele agora e eu já tava Você é mais rápida Tem nada a ver Você é mais rápida Tem nada a ver, eu tô achando ele mais lento Você não precisou sair do jogo e voltar pra uma pessoa ganhar um... Você fez isso em meio minuto Não importa Importa Não importa Importa Eu saí e voltei pra te fazer feliz e você não ligou Por que que você não pode fazer o mesmo por mim se eu fiz pra você? Porque eu não gosto de você Então pronto, eu também não gosto, mas eu fiz Tá bom Porque humildade vem em primeiro lugar Mas você falou que não se importava Mas eu me importo Mas você falou que não se importava Mas eu me importo, Bia Eu tô triste Sou no Ai, eu levei uma pancada, mano Sou no Doeu minha cabeça aqui Também é uma cabeça desse tamanho, parece megamente Ah, dá pra eu comprar um skate aqui bem rápido Tô com quatrocentos e setenta e sete de dinheiro Compre aí É, mas eu tenho que ver se tá algum boom Não, esse é cento e cinquenta Pra comprar uma caixa de skate Depois é mil e pouco e quarenta e nove robux Ali nas tábuas tem pra comprar, menina Quinhentos, quinhentos moedinhos Ah tá, que divertido, vamos olhar Ué, aí tem uns que é bem rápido Tem uns que é mais rápido do que esse Olha aqui, de robux Nossa, olha isso aqui, de mil robux Misericórdia Nossa, isso deve ser tão rápido Será que ele voa? Se eu fosse uma pessoa rica Que era viciada nesse jogo, eu até compraria Mas será que ele voa? Porque olha aqui Eu sei Ele tem asas Uau, eu também tenho E voo Eu não voo Eu sou um anjo, mas eu não voo Que anjo, hein? Põe anjo nisso Gente, eu nunca soube andar de hoverboard Na verdade, eu nunca tive uma A Carol sempre quis uma Meu sonho ter um E no meu pensamento eu ia roubar dela Mas eu nem sei andar Não sei nem me equilibrar Gente, desde que começou em alta Esse negócio de hoverboard Acho que foi em 2013, 2014 Eu não sei Faz muito tempo Eu queria um A Bichinha com 13 anos Eu nunca consegui comprar um Gente, mas eu ainda vou comprar um Vocês confiem em mim? Só não sei se eu vou saber andar Mas Eu não vou saber Eu ainda vou ter um É meu sonho Eu não vou saber andar Mesma coisa Eu sempre quis ter um patins Porque eu era muito viciada em sol e luna Nunca comprei um patins Mas eu ia saber andar? Não ia Eu ia cair e ia ralar o gelinho Entendeu? Mas eu queria muito ser a luna Sabe? Fazer umas coreografias assim De patins É diferente A luna é bonita Você não E beleza Influência em alguma coisa, minha querida? É que você falou Eu queria muito Ser igual a luna Cuidando sua vida E você é feia Ô, você viu que se a gente Aperta no quê? Eu descobri agora, velho O skate fica mais rápido Ele impulsiona? Meu Deus Não, mas não é tanto não Não é muita diferença Mas ele dá um impulsinho E o R tem o Redefinir Só não sei pra quê É caso você fique com o seu skate Preso em algum lugar Alguma coisa assim Mas não tem onde ficar com ele preso Ah, não sei Só tá lá Não sei 95% Já tô vendo a luz no fim do túnel Ai, como ela é pro Demais, né? Com o meu hoverboard ainda Caguei pra você, Bgamer Caguei Pelo menos eu fiz a minha humildade Do dia, entendeu? Eu não fiz Posso ser feliz Adoro ver você chorar Eu via Brincadeira, te amo O importante pra mim É ser uma pessoa boa Não uma pessoa rude Igual você, entendeu? Eu não entendi E é isso É apenas Essas foram as minhas palavras Tá bom Fica aí Então, sua noob Sem hoverboard Não ligo Você finalizou? Finalizei Já liberou o segundo mundo Eu ia falar parabéns Mas eu caguei pra você Já liberei o segundo mundo Não ligo, tá bom? Lero, lero Mas bom, gente Comentem nos comentários Os outros jogos de parkour Pra gente trazer aqui no canal Isso mesmo Ou comentem outros jogos E também, gente Não descobriu Se não tem exato Do Roblox Os links estão aí embaixo Na descrição Usa o store code BIAGAMER Quando for comprar Robux ou Premium Escreve lá BIAGAMER E entre em todos Na nossa rede social E entre em No nosso servidor Do Discord Então, gente Esse é o vídeo Espero que você tenha gostado Se vocês gostaram Deixem, curtir Nas redes sociais E tchau 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 Tchau